Então, aqui temos um referencial e temos um vetor que vai do ponto A para o ponto B. E o objetivo vai ser encontrar as coordenadas do vetor AB. Como é que nós conseguimos encontrar estas coordenadas? Reparem, nós vamos tentar fazer isto a partir das coordenadas do ponto A e do ponto B. Nós sabemos aqui que o ponto A tem coordenadas, vamos ver aqui, 4, 4. 4, 4. E depois o ponto B vai ter coordenadas, menos 7, menos 8. Então, nós queremos encontrar as coordenadas do vetor AB, em que o ponto A é o ponto 4, 4, e o ponto B é o ponto menos 7, menos 8. Reparem, em geral, quando nós temos dois pontos, vamos supor que temos aqui um ponto A de 1, A de 2, ou seja, estas são as coordenadas do ponto A, e vamos supor que temos um outro ponto B que tem coordenadas B de 1, B de 2. Estas são as coordenadas do ponto B. Nós sabemos que, em geral, o vetor AB, o vetor que começa em A e termina em B, este vetor vai ter coordenadas B1, menos A de 1, B de 2, menos A de 2. Estas vão ser as coordenadas do vetor AB. Reparem, no fundo, as coordenadas do vetor AB é o quanto este vetor andou primeiro nesta direção, nesta direção aqui no eixo dos x, mas neste caso ele vem no sentido negativo, portanto, aqui é natural que apareça um valor negativo, e esta coordenada aqui, no fundo, mede o quanto nós andamos aqui neste sentido, na direção aqui do eixo dos y, e quanto é que andamos, neste caso, para baixo. Portanto, é expectável que aqui também apareça um número negativo. Vamos ver o que é que acontece neste caso. Neste caso, nós temos A, vai ser o ponto 4, 4. E depois temos um ponto B, que vai ser o ponto menos 7, menos 8. Então, o vetor AB vai ter coordenadas menos 7, menos 4 e menos 8, menos 4. Então, a primeira coordenada vai ser menos 7, menos 4, vai dar menos 11, e nós podemos colocar aqui, menos 11. E depois a segunda coordenada vai ser menos 8, menos 4, que dá menos 12. Cá está, como nós estávamos à espera, deu dois valores negativos. Porquê? Porque este vetor, ele no fundo, adou um pouco no sentido negativo aqui do eixo dos x, e andou um pouco no sentido negativo aqui do eixo dos y.